Salve, rapaziada do YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite! Max aqui do Canil Guardiões de Elite pra mais um vídeo, minha galera! Vamos que vamos, tacando macha no YouTube com vocês aí! Não esqueçam de... curtir, comentar e compartilhar com a rapaziada, galera, pra gente poder estar sempre produzindo novos vídeos pra vocês! Rapaziada, é o seguinte, o vídeo de hoje, galera, é pra poder explicar a vocês como colocar o cão de vocês na guia, né? Quando é filhote, que a gente sempre tá tendo as perguntas aí, tanto no Instagram como aqui no YouTube, como domesticar, ensinar o filhote a ficar na guia desde pequenininho. E eu vejo muita gente tendo esse problema, porque deixa pra pôr o animal na guia quando o cachorro já tá com seus 4, 5 meses ou, na maioria das vezes, não coloca na guia, né? Só deixa no canil. Então, com isso, muita gente acaba tendo dificuldades de... de pôr o animal na guia pra andar. Inclusive, alguns criadores também tá tendo esse probleminha. E quando eu vou na casa dos caras, eu vejo, a gente pega o animal pra filmar, pra fazer foto, e o cachorro bota a guia nele, o cachorro trava. Então, assim, até pra poder facilitar o manuseio no canil, né? Até mesmo do criador, do tratador, o animal, galera, tem que andar na guia. E o lado certo de eu andar com o cachorro na guia é o lado esquerdo. Você coloca, tem a posição da guia certinho, você coloca a guia ali e o cachorro vai andar certinho do lado esquerdo. Tá? Então, assim, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, é um vídeo que eu já gravei lá no canil. Hoje eu tô em casa. Vocês estão vendo aí, não é o ambiente do canil, é a minha casa, né? E eu gravei lá, e passando aqui nas minhas mídias aqui, eu vi que eu tinha um vídeo, né? Pra poder soltar pra vocês, pra poder não deixar o canal sem conteúdo. Então, assim, eu peguei dois cães azuis, oriundos da cruza Trembosile Monstra, tá? Vamos lá, vou falar um pouquinho dessa cruza pra vocês. A Monstra, que é a mãe da ninhada, é filha de uma mastinha napolitano com bomber. Bomber é o nosso cavalo azul de ninhada. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, dá um oi pro pessoal. Olha lá, Maxzinho. Fala oi. Nanão, nanão. Nanão? Não, cadê o nanão? Pega o nanão. Ah, cadê o nanão? Fala assim, fala galera do YouTube. Fala, galera do YouTube. Ah, falou certinho. Fala, galera do YouTube. Fala, galera do YouTube. Oh, dá um like, dá um like aí, galera. Dá um like. Olha lá, o like ele sabe, galera. Likezinho pra Maxzinho. Ah, fala assim, te amo, papai. Olha, a cara. Olha, o quê? A cara. Não sei o que você falou ali não, mas... Vamos que vamos. Perdi até o raciocínio, rapaziada. Esse daí pra quem não conhece, eu acho que eu já apresentei ele pra vocês no canal. Olha, o nanão. O nanão. Fala assim, Maxzinho. Qual o seu nome? Totão. Totão. Eu chamo ele de Totão, rapaziada. Daí ele só fala que o nome dele é Totão. Então, galera, voltando aí pro raciocínio. Vamos lá. A monstra é filha de uma machina apolitano, né? Cão com ossatura. Projeto que a gente fez aí de F1, tá? Uma inserção. Então, eu usei lá no bomber. Peguei um... Um filhote dessa cruza, que é de uma... Da... Da machina apolitano com bomba, que é a monstra. Uma cadela azul que temos aqui. Uma cadela bem pesada, que deve bater uns 50 quilos. Tá? Desce daí, rapaz. Desce daí, rapaz. Não. Não. Então, cruzei ela agora, rapaz. Ela não trembouzida. Saíram só ferramentas. Saíram cinco cães. Nenhum desses cães foram vendidos, tá? Todos estão em parcerias. Dois estão comigo. Um tá com o meu amigo Matheus, lá em São Gonçalo. A outra, uma fêmea black, tá em São Paulo. E o macho, bublindo, tá com um amigo meu no Rio de Janeiro. Então, assim, são cruzes feitas pra canil, né? São cruzes... De... De projetos. Então, a gente não tem como ficar, assim, vendendo. Eu já tenho noção dos cães que vão ficar. Porque são cães que vão bater na faixa de 70 a 80 quilos. por causa da linha de sangue do machinho napolitano, né? Um cão que tem bastante osso, bastante molosso. E com isso, a gente, né, travou a ninhada inteira. Então, eu vou apresentar ele pra vocês agora. É... Conforme eu tava explicando, eles não tavam ficando na guia. São os cachorros mais... Mais quinte, um pouquinho. Mais acelerado. Eles não tão ficando na guia. E o que eu resolvi fazer? Resolvi botar na guia. Peguei a cerca do canil. Botei um em cada lado. E fiquei... É... Observando. Então, assim, tem uns que ficam um pouquinho querendo se enforcar. Mas eu tava ali, rapaz. Eu tava ali pra poder... Segurar. Se caso fosse se enforcar, eu ia soltar um pouquinho. Então, já pra galera que vai ver o vídeo, que vai assistir o vídeo, que vai falar... Nossa, o cachorro tá se enforcando. Essas coisas todas. Claro que não, rapaz. Eu tava ali justamente... Pra poder monitorar. Tá bom? Então, eu vou botar aqui no próximo... Na próxima etapa do vídeo. Os filhotes fruto da cruza. É monstra e trembosilo. Trembosilo, rapaziada, já conhece, né? É quatro vezes berzila. Cachorro é fechado de ponta a ponta. DNA de ponta a ponta completo. Produz muito. Tá bom? Trembosilo, rapaziada. Top demais tá produzindo. É um cachorro que tem traseira, frente... Quer dizer, todos os cães têm, né? Mas o trembosilo é um cachorro completo. Ossatura, linha superior, dorso, cabeça, traseiro. O cachorro é top demais. A galera aí que acompanha nosso trabalho já sabe. Valeu? Então é aquilo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like bacana. Pra poder tá fortalecendo a gente. E eu vou terminar aqui de tomar meu gelinho que eu tava tomando. E assistam a outra parte do vídeo agora. Valeu e eu fui! Rapaziada. Sei que tá um pouquinho de barulho. Mas vocês vão entender. Os filhotes aí, ó. Nunca foram numa guia. Tá vendo? Então eu tô aqui no canil agora. Colocando eles pra se adaptarem em uma guia. Ó. Ficam meio esquisitos mesmo. Meio que se enforcam. Mas eu tô aqui olhando, observando. Pra ver se alguém vai se enforcar, né? Que chega ao ponto de... De enforcar de ver mesmo. Mas eu tô aqui. Ó lá, ó. Vocês vão notar que ao decorrer do vídeo... Que eles vão mudar totalmente a postura. Tá? A postura deles na guia. Então se vocês aí colocarem o filhote na guia... Fiquem observando o filhote. Ó. Já tá melhorando esse aqui. Esse aqui não tá... Ó como é que ele tá. Quero não se enforcar. Eu venho aqui, ó. Afrocha a guia dele. Tá vendo? Que importante é deixar um próximo do outro... Mas não muito junto, ó. Tá vendo? Calma, calma. Vou acalmar ele agora. Ô, ô, ô. Calma. Tô aqui. Tá vendo? Ei, ei, ei. Ó. Faz parte, tá, rapaziada? Sei que vai ter alguém nos mimimi aí. Mas faz parte... O cachorro poder acostumar sem se enforcar. Já, já eles vão se acostumarem. Ó. Calma, calma. Tô aqui. Calma, calma. Calma, calma. Já tá acostumando. Ô, molecão. Ô, mostrão. Aqui, rapaziada, são os filhos do trem azuis. Tá? Aí, ó. Já, já eles vão... Parou! Molecada fica tudo latindo, né, rapaziada? Ainda não pintamos o canil ainda. Mas, de breve, vamos pintar, tá? A tinta já está encomendada. Ali, olha as máquinas, rapaziada. Morda. Filha do trem bozila com a Gretchen e a Ferrari, que está do lado. Olha a cabeça dessa cadela, galera. Filha da Tami com o trem bozila. Eita, papai. E lá, rapaziada, ali está o jogador 17. Filho do trem bozila com a Gretchen. Irmã da gorda, da... Da dopamina, dopamina e do masteron. Ambos filhos do trem bozila com a Gretchen, rapaziada. Aí, ó. Mais um dia no canil. Sombritezão que eu instalei aí. O vento está levando, mas a gente vai botar de volta lá. Está rasgando tudo. E vamos que vamos. Galera, a gente tem filhote disponível, tá? Só chamar. Aqui tem uma galera que está para ir embora já, ó. Esse merlezinho já está vendido. Feminha Chocolate está querendo ficar. Temos esse macho tri-reverso. Coisa de louco, rapaziada. Chama a trem bozila passando rápido na sua timeline. Trem. É o trem, rapaziada. Você está doido, moço. Aí, ó. Tribala e Bambam. Eita, papai. O vidro está dando uma dificultada um pouco para ver as vezes, né, galera? Mas vamos que vamos. Aqui está quem? Aqui está nosso amigo Babuíno. E essa feminha aqui, rapaziada, não tem nome ainda, tá? Breve vamos ter o nome nela. Segue os trancos aí e vamos embora, rapaziada. O canil está ficando organizado, graças a papai do céu. Colocamos essa brita aqui. Renovamos a brita. Que é importantíssimo, tá? Limpamos tudo aí e renovamos a brita, rapaziada. Aí, ó. A área do canil sempre limpa e organizada. Só falta a pintura aqui no calçadão e nas paredes. Olha lá. Olha como é que eles estão ficando. Palmeirazinha aqui do canil, né? Coqueirinho. Olha como é que eles já estão ficando, rapaziada. E já deixa aquele comentário se você está gostando do vídeo. Se inscreva no canal e não deixe, né, de compartilhar com os amigos, rapaziada. Para você estar incentivando a gente gravar novos vídeos para vocês. Olha eles aí. E vou falar uma coisa aqui, ó. Eles não têm nome ainda, tá? Então, se vocês puderem me ajudar colocando, né, dando dicas para a gente colocar nome neles, ficarei muito grato. Tá bom, minha galera? Aí, ó. Essa aqui é a fêmea, tá? Essa é a fêmea e esse é o macho. Ambos são irmãos de ninhada, fruto da cruza, trembosila com a monstra. Cadê a monstra? A monstra está lá em cima. Monstra! Está lá em cima, lá, a monstra. Monstra! Bomber, está lá o bombezão, rapaziada? Você está doido aqui? Blue bonito, rapaziada. O bomber, rapaziada, é pai da monstra, tá? Monstra! 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 Não quer aparecer, não, galera. O bombe é pai da monstra, avô desses azuis que vocês estão vendo aqui embaixo. Lá em cima temos filhotes. Aqui, já está ficando. Já está se habituando com a guia e eu estou de olho, rapaziada, aqui nos filhotes. Lá em cima. Lá em cima. Faio. O que é isso?